Oi meus amores, hoje nós vamos fazer flor de abóbora, a milanesa Isso mesmo, essas flores de abóbora é do meu pé de abóbora que eu tenho aqui no meu quintal Vocês acreditam? Eu já gravei um vídeo aqui mostrando que esse pé de abóbora nasceu ali no corredor junto com o pé de uva Bom, o que eu preciso? Flor de abóbora, olha só as flores, elas não abriram totalmente Sabe quando abrem, assim que elas ficam bem abertas? Elas estão começando a abrir Então eu colhi algumas, eu não colhi todas, senão vai acabar com as flores da abóbora Então gente, aqui eu tenho dois ovos, aqui eu tenho farinha panko ou farinha de rosto que você vai ocupar e nós vamos precisar de óleo para fritar e eu vou colocar aqui, gente, nesse ovo, sal, orégano um pouquinho de pimenta do reino que nós vamos empanar essas flores de abóbora Bom, minha gente, aqui eu tenho os ovos, pimenta do reino, orégano e sal que eu coloquei um pouquinho aqui E agora nós vamos bater esses ovos, olha só Vamos bater isso daqui Nós vamos empanar essas flores de abóbora E aí, conta aí abaixo do vídeo se você já comeu flor de abóbora empanada milanesa, né? Então bora lá Ó, nós vamos pegar, lá vem bem a flor de abóbora Nós vamos passar aqui, ó, nesse ovo Tá vendo? Desse jeito é muito fácil Você que mora no sítio aí, tem flor de abóbora Aí você pega a farinha, ó, e faz assim, ó, tá vendo? Somente empanar aqui, ó, ó Olha só, desse jeito aqui, ó E vai reservando Eu vou fazer em todas, daqui a pouquinho eu volto Gente, aqui estão as flores da abóbora Nós vamos colocar para fritar Deixa eu ver o óleo Aí já está no ponto E vamos colocar para fritar Eu vou deixar fritar de um lado Aí eu frito do outro Mara, mas como que eu vou achar a flor de abóbora? É difícil Se você não tiver plantado assim no fundo do quintal Você tem que plantar num vaso Para depois crescer o pé da abóbora e nascer a flor Porque a flor da abóbora, né? Não se encontra para vender Eu nunca vi Vender flor de abóbora É muito difícil Então é só mesmo quem plantar assim E como eu plantei aqui no fundo do quintal Como vocês viram no vídeo Que eu postei aqui Aí é só ir olhando Ainda não está pronto Vou deixar ficar mais moreninho Mas é uma delícia, gente Vocês não tem noção, viu? Quando ficar amarelinho Aí vocês vão virando Olha só, gente Ficou amarelinho Vou deixar fritar um pouquinho Do lado de baixo Aí eu já vou retirar Eu vou fritar todos Daqui a pouquinho eu volto Gente, olha essa flor de abóbora Como que ficou Dá uma olhada nisso daqui, gente Que delícia Maravilhosa Olha só Hummm Meu Deus, que delícia Sensacional, gente É muito gostosa Olha Tá com vontade? Você tem que plantar um pé de abóbora Aí na tua casa Ou vê se o vizinho tem um pé de abóbora Aí pra você pegar A flor É sensacional É muito crocante Hummm Gente do céu, é muito bom Hummm Maravilhoso, gente Olha Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem essa receita Eu tenho certeza que toda vez que você Ver um pé de abóbora Você vai lembrar dessa receita Porque é divino É maravilhoso Vou pegar uma pequenininha aqui Olha só Olha só Olha só Meu Deus Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser e Ele quer Beijos da Maracapio Amo você Tchau Tchau Tchau.